Foi enterrado hoje em Tamarana o corpo do índio atropelado no fim de semana. O acidente foi no sábado à noite na avenida 10 de dezembro, próximo ao semáforo com a avenida Portugal. Francisco Zacarias, de 38 anos, tentava atravessar a pista para chegar ao antigo centro cultural Caigang, quando foi atingido por um gol. Ele bateu contra a porta do passageiro, que ficou amassada. O impacto foi tão forte que o vidro também estilhaçou. O motorista do carro disse que estava em baixa velocidade, mas não conseguiu desviar. Ele teve que sair do local porque teria sido ameaçado por indígenas. Zacarias foi levado para Santa Casa, mas morreu na manhã de domingo.